Quem se atreve A sequestrar minha tristeza Trazer minha lua, mil estrelas E os meus beijos despertar Quem se atreve A despertar os meus desejos A sufocar-me com teus beijos Me pegar com braços fortes E levar-me pra dançar Um pedaço de esperança Não me canso de esperar E se o imperfeito um dia chega E me faz brisa, eu nem iré Uma noite de estrelas Eu tenho tanto amor para dar Mas tudo esse som não dura pouco Pois está com ela Mas sei que não és dela Pois o verdadeiro amor Sempre volta E eu ainda te espero Quem pretende A ganhar todo o meu carinho Anda pra sempre em meu caminho E se perder de tanto amar Ai, quem me entenda Quem me encha de alegria Que se entregue noite e dia E não me deixe solitária Sem seus beijos Sem amar Por esse ciúme Por esse ciúme Mas sei que não és dela Pois o verdadeiro amor Sempre volta Comic ou seja que não dá Find a três La lançar A l 만들ota A lrimentar A l quiteta Mas todo esse sonho não dura pouco Pois estragam ela Mas sei que não és dela Pois o verdadeiro amor sempre volta Ai, homem perfeito Onde estás? Quero conhecer-te Esse homem de querer Está perdido, escondido Ei, 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 ei